O Brasil registrou o saldo positivo de mais de 60 bilhões de dólares no ano passado na balança comercial. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira de 2022. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a compartilhar a partir de agora. Nessa arte, então, você, telespectador, pode observar que as exportações brasileiras atingiram em 2022 a 335 bilhões, um recorde, com aumento de quase 20%, 19,3% em relação a 2021. Já em termos de importações, elas chegaram a 272 bilhões, um aumento também bastante expressivo de 24,3% em relação ao mesmo período que é 2021. Em relação ao saldo comercial, nós chegamos a um saldo no ano passado, um superávit, de 62,3 bilhões, que foi um aumento discreto de 1,5% em relação a 2021, mas, mesmo assim, um valor significativo que poucos países conseguem atingir. Em termos de destaque, cabe destacar principalmente a agropecuária, que teve um crescimento de 36,1%, totalizando 75 bilhões de dólares em exportações, um aumento bastante significativo em relação ao 2021. E destaque-se dentro da agropecuária, naturalmente, o complexo soja. O petróleo também acabou dando uma grande contribuição com o aumento dos preços estacionais. E o minério de ferro, apesar das oscilações do preço dessa comodidade, também deu uma contribuição significativa às exportações brasileiras. Em termos de destinos, de destinação, nós temos, então, alguns destaques, que são a China, os Estados Unidos e a Argentina. Lembrando ao nosso espectador que, hoje, atualmente, a China é nosso principal parceiro comercial no mundo todo e, nas Américas, aqui, próximo de nós, na América Latina, nós temos, então, a Argentina. Não é por acaso que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou, selecionou para se encontrar justamente com o vice-presidente da China, que veio para a posse, assim como o presidente Fernandes da Argentina, e, certamente, trataram desse assunto, das exportações do Brasil para esses dois destinos, que são importantes estratégicas para o país, e da possibilidade de aumentá-las num prazo curto, agora ainda em 2023, se for possível. Essas são as informações que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. Obrigado. Obrigado.